Continuando com a explicação da necessidade do amor ao próximo como condição prévia para a aceitação das nossas orações, em outras palavras, o portal de entrada para iniciar a nossa oração e fazer com que ela possa ascender as alturas celestiais e produzir efeito, isso depende de uma aceitação genuína, de um compromisso de amor ao próximo de uma forma autêntica. E ele continua nos explicando o porquê disso. Conforme a gente já viu, existe o conceito de Knesset Israel da comunidade de Israel, que é o conceito místico da fonte matriz de todas as almas de Israel acima no plano espiritual. E naquele plano todas as almas estão perfeitamente unificadas, em completa união. e na realidade o nosso objetivo na hora da oração é trazer à tona a nossa alma divina, fazer com que ela se manifeste e se revele. Para que isso aconteça, a pessoa tem que se esvaziar de si própria, de si própria que se refere do seu egocentrismo, do seu eu sou mais eu, etc. E dar vazão à alma divina, que ela se revele. E quando a alma divina se revele, para que ela possa ter essa ascensão e ela já sente essa atração natural, ela quer se reincorporar à sua fonte. E na sua fonte e origem, ela está perfeitamente integrada e unificada com todas as outras almas. Então isso só é possível, essa ascensão e essa conexão só é possível quando a pessoa deixa de lado todos os aspectos físicos, materialistas, aquilo que causa diferenças e discórdias entre as pessoas, e coloca em evidência a alma divina. Em relação à alma divina, todas estão unificadas, não há esses obstáculos, nem distanciamento de classes sociais, econômicas, nem de cor, credo, raça, gosto, sabor, preferência, etc. Em relação à alma divina, todas são iguais. Por isso, quando nós falamos da reza, como unificação da alma com a fonte divina. Por isso, quando nós falamos, chamada corda, entre aspas, que nós mencionamos, que nós queremos chegar até a extremidade superior da corda, que é aquilo que está ligado à divindade, porque a alma nossa que desce e se incorpora no mundo físico, ela deriva e continua ligada na sua fonte espiritual, que é a origem divina. Naquela origem, todas as almas estão unificadas, como ele prossegue nos dizendo em todo Israel, todos estão mesclados e juntos uns aos outros. Na realidade, existe uma mescla e uma mistura, onde nem pode se separar e distinguir. Aqui nesse mundo, a gente imagina, não, essa casa é minha, esse lugar é meu, isso me pertence, ou aqui é meu lugar, minha posição, ou etc. Aqui, cada um quer destacar e realçar, ou vai atrás daquilo que ele sente que é seu e só seu, e assim por diante. Mas ele nos fala que no plano espiritual, todas as almas de Israel estão unidas, e não só unidas, estão mescladas, misturadas. Elas se confundem, são uma coisa só. A tal ponto que a tal ponto que elas são interdependentes e se complementam. Aquilo que falta a uma está presente na outra alma, ou seja, cada alma tem as suas características próprias, e cada alma tem as suas virtudes, como também tem aquilo que lhe falta. Quem lhe complementa, quem lhe traz aquilo que lhe falta? Uma outra alma, que talvez não tenha todas as virtudes que essa primeira possui, mas ela tem aquelas características que faltam a primeira. E no final das contas, por isso, todas as almas no plano espiritual estão mescladas, misturadas, porque quando nós acumulamos, juntamos todas, quando todas estão juntas e unificadas, elas, conforme explicado na Kabbalah, elas representam um corpo só, uma unidade só, uma estrutura só. Lá não existe individualidade, separando uma alma da outra. Lá todas as almas estão juntas, unificadas, inclusive mescladas, misturadas, formando uma estrutura só, completa. E assim está explicado nos escritos do Arisa, do Kabbalista Rabitzhak Luri, a Shekol Israel Sodgul Ferhad. Ele fala, tomando uma linguagem com analogias, uma linguagem simbólica, que todo Israel representa. Esse é o segredo, o mistério, porque traz o conceito que todos são um corpo só. O que significa isso? O que ele quer trazer com essa analogia? O Kabbalista Luriânico Ariza, o Kol Chal Mishrael Uever Prati. Ele nos diz que cada um de Israel é considerado como um órgão à parte de um único e grande corpo. E aqui nós estamos falando não de um corpo físico e não de matéria, mas no sentido simbólico, como analogia. Inclusive, de acordo com o Arisa, isso explica um conceito que nós temos até na parte revelada da Torá, no Talmud e na Lachá, na legislação, que todos são fiadores e avalistas uns dos outros, porque, no final das contas, todos fazem parte do mesmo corpo, em termos de espirituais, do mesmo corpo espiritual, em termos de alma. Todos estão integrados e unificados. Então, ele nos explica o sentido dessas palavras do Arisa, do Kabbalista, Aqui, naturalmente, ele está falando não dos corpos, mas sim das almas, das almas de Israel. Ou seja, Todas as almas se constituem num só corpo, numa só estrutura, numa só unidade. Assim como um corpo. Nosso corpo é um corpo, mas ele é composto de vários e diversos órgãos. Mas, na verdade, todos esses órgãos podem ser o membro superior direito, o membro inferior esquerdo, ou o que for, mas, no final das contas, são órgãos até distintos, diferentes. Porém, todos compõem um mesmo e um único corpo. Da mesma forma, ele nos diz, seguindo essa analogia, nos fala Da mesma maneira, todas as almas, elas representam órgãos específicos de um corpo só, de uma estrutura única somente. Por isso, inclusive, ele nos fala Isso é muito importante saber e realçar Nenhum de nós, per si, nenhum de nós sozinho, é perfeito. Até mesmo na origem, na alma espiritual. Cada um de nós depende do outro, para se completar, para chegar à plenitude, para chegar a algo integral. Assim, Deus nos criou que nós dependemos uns dos outros, até na origem espiritual das almas. Cada alma precisa, requer, necessita da outra alma, porque ela sozinha não é completa, sem estar conectada e até mesclada, misturada com a outra alma. Por exemplo, uma pessoa no seu corpo é constituída, ela tem no seu corpo a extremidade superior e inferior. Então, na extremidade superior, ele tem a cabeça, com o cérebro, com a maioria dos sentidos, etc. Então, cabeça é cabeça. E ele tem as pernas, os pés. Então, não há dúvida se a gente falar aquilo que é mais vital, importante, a cabeça. Porém, por mais que as pernas são os membros inferiores, a parte mais inferior do corpo, em vários sentidos, não se assemelha, não se compara, não chega perto da cabeça. Bearo, shuel, yonu, meulem, menu, sem dúvida alguma, a cabeça é o órgão mais importante do corpo, mais elevado, etc. Mas, num certo aspecto, existe uma vantagem, existe uma superioridade até em relação às pernas. Se a cabeça quer chegar em algum lugar, a cabeça pode saber que é bom fazer isso, chegar lá, etc. Para isso, ela precisa recorrer às pernas. Sem pernas, ela não vai poder se deslocar, não vai poder chegar no seu objetivo. Aqui, a gente conclui que não há perfeição na cabeça sem as pernas. A cabeça precisa, também depende das pernas. Da mesma forma ele nos diz, o mesmo ocorre também em Israel em relação às almas. Que todos representam um corpo espiritual único, e todos representam uma única estrutura, e todos dependem uns dos outros. Existem almas mais elevadas, almas mais capacitadas, etc., em termos espirituais, mas elas dependem também das outras almas. Existem almas cabeça, por assim dizer. Existem almas pernas, pés, mas elas são interdependentes, elas estão interligadas, e elas precisam uma da outra. E ele nos explica, conforme ele já disse, que esse é o conceito também que envolve a ideia de areivut, de por que somos considerados fiadores, avalistas, uns dos outros, como diz o Talmud, Interessante que em hebraico a palavra areivut, que significa fiadores, será avalista, mas também vem da palavra eruv, que significa mescla e mistura. Por que somos fiadores uns dos outros? Porque, na verdade, nós estamos juntos, estamos não só no mesmo barco, não só que estamos debaixo do mesmo teto, nós estamos mesclados e misturados, de forma que se confundem até. Por isso, cada eu vi, ele é também fiador e avalista do seu companheiro. Porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo e estamos mesclados, misturados. Na verdade, todas as nossas almas estão envolvidas entre si e unificadas. Por isso, elas se constituem num único corpo, numa única estrutura. Por isso, continua o Alter Rebbe e nos diz, quando há uma discórdia, quando há uma intriga, quando qualquer coisa causa aqui embaixo, que uma pessoa se afaste e passe a repelir a outra, e ela afasta o seu coração e sua vontade, e eu não quero mais saber dele. Ou, sabe, o seu coração está bloqueado por aquela pessoa. Mahmat, por quê? Porque alguma coisa que aconteceu entre eles, é uma diferença de abordagem, de opinião, de atitude, de reação, ou o que for. Mas o que significa, o que causa as discórdias aqui? As atitudes, as reações das pessoas, na verdade, que indicam ou traços de caráter, ou aquilo que a pessoa expressou no seu emocional, através das suas ações, etc. E, às vezes, pode ser também diferenças e divergências ideológicas, porque o outro pensa diferente, tem uma outra visão sobre algumas coisas importantes. Talvez até ele ache que nas coisas espirituais o outro é muito diferente dele, e por isso eles não combinam. Até em assuntos judaicos, Porém, ele nos diz que quando esse sentimento está no seu coração, esse sentimento de repelir o outro, de se afastar do outro, de se distanciar, de discordar, etc., de se desligar do outro, ele nos diz que com isso, na verdade, o que a pessoa está causando, em termos espirituais, a pessoa está amputando um órgão do seu próprio corpo. A pessoa está estirpando um órgão, um pedaço do seu próprio corpo. Quando ela afasta e repele o companheiro, por quê? Porque ele age de forma diferente do que eu gostaria, porque ele pensa de forma distinta do que eu acredito ser o certo, pelo motivo que for, mas na prática, como originalmente, todas as almas estão unificadas e mescladas. Quando mesmo assim, aqui embaixo, a pessoa cisma em afastar, repelir o outro, naquele instante, naquele momento, ele está extraindo um órgão do seu próprio corpo. Talvez realmente ele seja a cabeça, ele seja o coração, e ele não está satisfeito com a conduta da perna, etc. Mas se ele vai repelir, afastar, é como se ele estivesse cortando os seus próprios pés, sua própria perna, excluindo isso do seu corpo. Isso que acontece em termos espirituais, quando há uma discórdia, uma desarmonia, harmonia aqui embaixo entre as pessoas.